O que é que você está dando? O que é que está mudando? Vai ver que está mudando O que é que está mudando? O que é que está mudando? O que é que está mudando? Está mudando Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, mantab lá! Wow! Basum Krabau! Basum Krabau! 3 cor Itu dia, itu dia Basum Krabau Ini dia, sedang main yang layang Pulutan yang hebat Ini dia, ini Jauh itu, tadi Jauh itu, bisa Pasar Panjang lagi Kesalu lagi Apa empan Masuk yang tak ada hidup-hidup Pasang itu Masar itu? Nah, hidup-hidup Biar ada oi 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 biasa saya tidak kasih kena tulang mah kulit-kulit sempetanya hidup aha turat-turat eu vou colocar oi 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 yang pada ibunya ada ibunya tancingan aku tutup oke makasih semuanya semuanya woi tempat apa hidup padahal hidup 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 gulungnya kembali ini dia tanya tadi berapa kalian ucap tujuh tetap try impan hidup ini ceporan para pemancing ribut padai melanda orang-orang hidup hidup hai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PUTS MUKU TEMIRING PAPRA TEMIRING MAKS THEY NUGAP TEMIRING MAKS TEN Ajem sim, 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 sim. o 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 odio Puto, ah Sebeu 80 Tapi, credit yang putus 100 Berapa, kena boleh Sibuk, sibuk Não, 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 não Copia, copia Copia Oh, ada mata kael Sini-sini Ini kasih putus Copia, copia Makan mata kael Siapa punya mata kael Putus Punya putus Ya Harun Hancur, putus kah? Putus Dua ikur anak lagi Alalala Ada anak ikut ikut? Ya, dua ikut Pada anak ikut Itu operasi Punya pasar Punya Kan gamit Punya pasar Titil Wah, titil Wah, titil Wah, juga putus Buar kotak Temukan besi Haruskan Haruskan Aksi Semua kawan Tahan 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 Lima jam Lai ketahan Lima jam Lagi Tahan 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 180 180 Terima kasih é eu posso cair muito eu não vou pegar eu vou pegar eu vou pegar eu vou empurrar eu vou pegar eu o rapo é um lindo não é? não é um lindo não é um lindo não é um lindo não é um lindo eu quero ver tem um lindo eu quero ver não é Евгê deixe de Mid a boa 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 acknowledging Tchau, tchau. 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 Akhirnya. Yang berikut itu. Iya. Tampun-tampung. Pas minit. Akhirnya tambungan Strike last minute Laosu Ini ya besar Berapa guru selesnya? Oh banyak sudah itu . 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.